Professores, estudantes e vários setores da sociedade ocuparam a Avenida Rio Branco, uma das principais vias no centro do Rio, juntos por uma educação pública com mais qualidade. Se manque e atenda a categoria, só isso, mínimo de democracia é o cara negociar. Armar um esqueminha lá com os comparsas. Eu acho que a nossa formação tem que ser valorizada para que os companheiros que tenham formação permaneçam na escola pública, fazendo uma escola de qualidade. A educação precisa estar na rua, porque a aula hoje não é na sala de aula, não. É na rua. Nós temos que estar aqui lutando pelos nossos direitos. Eu sou da UERJ, do curso de pedagogia, e estou aqui representando os futuros professores desse país. Segundo a Polícia Militar, foram cerca de 10 mil pessoas. Para o Sindicato dos Professores, mais de 50 mil participaram do ato. Contra o plano de cargos e salários apresentado pela Prefeitura do Rio e aprovado na semana passada. Segundo a categoria, o plano não beneficia os professores. Apesar da lei que proíbe o uso de máscaras, jovens com os rostos cobertos se infiltraram na manifestação. Tatiana é professora de artes e conta sua indignação. Todo mundo, o mundo todo já está reconhecendo, só os nossos governantes parecem que não veem televisão. Ou se recusam a ver, eu acho. Porque eu trabalho em escolas, tanto municipal quanto estadual, com turmas super lotadas, no estado com mais 60 alunos. No município com mais 50 alunos, sou professora de artes, não tenho uma sala própria para trabalhar. Se eu quiser trabalhar na minha escola com dignidade, eu tenho que ir para o anfiteatro da escola, porque eu não tenho lugar para trabalhar, tá? Porque para não atrapalhar o andamento da escola, não tem material. Isso é mentira dizer que tem material, porque não tem. Eu levo de casa e eu estou lutando pelas duas causas, porque o aluno que sai do município do Rio e entra no estado, ele tem a mesma deficiência. Felipe aproveitou a ausência dos professores na escola para participar da manifestação. Minha escola está em greve, eu acho absurdo isso. Por exemplo, hoje eu estarei até no colégio a esse horário, só que a gente foi liberado porque os professores estão em greve. Dias que a gente só tem um ou dois tempos de aula, é um absurdo isso. Totalmente absurdo isso, eu venho aqui protestar pelos direitos. Além das principais reivindicações dos professores nos protestos, os manifestantes também criticam os atos de violência da polícia militar. A prefeitura tem tratado os professores com agressão, com bomba. Não é dessa maneira que se trata o profissional da educação. Penso que o professorado tem que ser tratado com muito respeito, com muita dignidade. Eu sou professora aposentada, trabalhei 43 anos e estou aqui porque meus colegas não podem se apanhar porque querem um salário mais digno. No trajeto da Candelária até a Cinelândia, o protesto foi pacífico. Poucos policiais acompanharam de longe. Sem PMs no local, cerca de 300 jovens mascarados ocuparam as escadarias da Câmara dos Vereadores. Eles picharam a fachada do prédio. Este grupo colocou fogo em uma das entradas e tentou derrubar a porta. De lá, os vândalos foram para a rua lateral, onde fica o quartel central da polícia. Bombas caseiras foram lançadas contra e o confronto começou. PMs usaram bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha. Os mascarados colocaram fogo nos lixos em várias ruas da cidade. Bancos foram depredados. Este ônibus foi incendiado. Um campo de batalha em pleno centro da cidade.